Olá, boa tarde, você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira, dia 16 de janeiro. O operador nacional do sistema elétrico afirmou que foi registrado hoje o quinto ataque a uma área de linha de transmissão de energia, sendo a quarta que foi derrubada. O caso aconteceu no estado de Rondônia, entre os municípios de Pimenta Bueno e Vilhena. O relatório indica que as causas ainda estão sendo identificadas, mas há relatos de que elementos estruturais, como cabos de aço e parafusos, teriam sido retirados do equipamento que caiu. O ONS diz que após a queda da torre, houve desligamento automático da linha de transmissão. Apesar disso, não houve consequência significativa no fornecimento de eletricidade para o sistema interligado nacional. Ainda não há previsão para a volta da operação do trecho afetado. A Polícia Federal realiza uma operação contra suspeitos de organizar e financiar os ataques em Brasília por manifestantes radicais. O interventor na Segurança Pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli, falou hoje sobre as investigações relacionadas ao caso. A Polícia Federal prendeu no Rio de Janeiro mais um suspeito de organizar e financiar os atos de depredação na Praça dos Três Poderes no último dia 8. Dos três mandados de prisão temporários pedidos, um foi cumprido em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Os outros dois alvos não foram localizados. A PF também cumpriu cinco mandados de busca e apreensão. Na ação, a Polícia Federal apreendeu celulares, computadores e vários documentos. O interventor na Segurança Pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli, falou que estão ouvindo os últimos depoimentos dos mais de 1.300 detidos nas manifestações. Após a conclusão, vai ser feito um balanço geral sobre as informações coletadas e as ações adotadas. Capelli afirmou que pelo menos 44 policiais que atuaram para repreender os manifestantes ficaram feridos durante a ação. Segundo ele, entre os radicais havia gente treinada e preparada para os ataques. Com relação à presença de profissionais, esse foi um depoimento que eu ouvi de um sargento e de um outro oficial que estava no campo. O sargento, inclusive, ferido, com vários pontos na cabeça. E ele declarou, ele falou, secretário, nós não estávamos enfrentando apenas manifestantes. Ele falou, existiam homens no campo de batalha, com conhecimento do terreno, com conhecimento de táticas de combate, com características profissionais. Eram homens profissionais que estavam no meio dos manifestantes. Ele acrescentou que as informações colhidas nos depoimentos vão ajudar a identificar os suspeitos, assim como as imagens e o material coletado no campo pela perícia. A Americanas anunciou nesta segunda-feira a escolha de João Guerra Duarte como CEO interino da companhia. O anúncio acontece após a Justiça manter o direito da empresa de congelar as cobranças e execuções das dívidas por 30 dias. A medida foi contestada por um dos bancos credores, mas o pedido não foi acatado. No meio dessa disputa, o Procon de São Paulo também acionou a empresa para evitar que os consumidores sejam prejudicados. E essa decisão em favor das americanas foi proferida na última sexta-feira pela 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. De acordo com a decisão, as americanas ganharam um prazo de congelamento na cobrança e na execução das dívidas. O prazo é de 30 dias. Nesse período, a empresa vai decidir se optará ou não pela recuperação judicial. Alguns credores não gostaram da medida, principalmente o banco BTG Pactual. O banco, inclusive, entrou com um pedido de contestação na Justiça que foi negado. A alegação do BTG é que houve má fé na administração das americanas e que a decisão é ilegal. No meio dessa disputa, o Procon de São Paulo também acionou as americanas. O órgão quer saber se esse problema pode afetar os consumidores. O Procon lembrou que no ano passado foram registradas 9.500 reclamações contra as americanas. E vai apurar se essas reclamações têm ligação ou não com esse rombo de 20 bilhões de reais. O Procon olha com muita preocupação a atual situação das americanas, considerando a renúncia dos seus principais executivos e a iminente possibilidade da empresa ter que assumir um prejuízo não lançado em seus relatórios contábeis de 20 bilhões de reais. isso porque podem ter reflexos na área do consumidor, principalmente com relação aos compromissos já assumidos com os consumidores, com relação à compra e venda de produtos, entre outros direitos, como direitos de garantia, trocas, devoluções, e aí por conseguinte. Então, o Procon notifica a empresa para que ela apresente esses esclarecimentos para que possamos entender até que ponto, na perspectiva atual, os atuais dirigentes entendem que os consumidores possam ser prejudicados. Com esses esclarecimentos, nós avaliaremos novas medidas e a possibilidade de um convite dos dirigentes comparecerem ao Procon para melhor elucidar os fatos. E olha só, uma segunda-feira histórica na Itália. Depois de 30 anos, a polícia conseguiu prender Matteo Messina Denaro, líder da máfia Cosa Nostra. Moradores de Palermo, capital da região onde o grupo criminoso se desenvolveu, celebraram a captura. A cidade é a capital da região autônoma da Sicília, base territorial da Cosa Nostra, maior máfia do país. Para mim, hoje representa o fim de uma era, o fim da era Cosa Nostra. Finalmente, esse ciclo foi encerrado. Não é uma coincidência que ontem tenha sido o 30º aniversário da prisão do ex-chefe da máfia, Salvatore Rina. A máfia acabou. As execuções em massa ordenadas por criminosos que derrubaram esse país acabaram. Eu acho que foi gasto um tempo na tentativa de prendê-lo, mas nós conseguimos. Depois de 30 anos, ele vai apodrecer onde deveria estar apodrecendo. Só podemos agradecer aos juízes Borsellino e Falcone. Eles são nossos anjos em Palermo. Denário estava foragido há três décadas e foi preso nesta segunda-feira em um centro de saúde em Palermo, onde realizava tratamento médico. O criminoso, que tem 60 anos, se vangloriou de poder encher um cemitério inteiro com as vítimas, entre elas um adolescente, filho de um mafioso arrependido, a quem mandou dissolver em ácido. O líder da máfia siciliana também é suspeito de ordenar os atentados de 1993 em Roma, Milão em Florença, que mataram 10 pessoas. Os ataques ocorreram meses depois que a Cossa Nostra assassinou os juízes Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. A prisão também provocou inúmeras reações da classe política italiana. A primeira-ministra, Giorgia Meloni, foi até Palermo nesta segunda-feira e parabenizou as autoridades responsáveis por capturar Messina Denaro. O leão do Atlas, espécie extinta da natureza na primeira metade do século passado, simboliza a cultura marroquina em diversos âmbitos. Recentes descobertas de fósseis na gruta de Bismone foram expostas no Parque Zoológico de Rabat. No Parque Zoológico de Rabat, capital do Marrocos, uma exposição de ossos recém-descobertos da famosa espécie de leão extinta da natureza na primeira metade do século XX, oferece uma verdadeira aula de história sobre a evolução da fauna e do clima da região. Para nós, estes achados, estes estudos, demonstram mais uma vez a evolução da fauna e a evolução do clima no reino, o que nos permite aprofundar estes estudos para melhor compreender o nosso passado. Um passado que é importante para qualquer estratégia futura no campo da arqueologia e da geologia. É a primeira vez que temos uma exposição em que apresentamos uma concentração de ossos fósseis do leão do Atlas e é muito importante destacá-la. Em segundo lugar, destaca-se a riqueza e a diversidade biológica do leão do Atlas e também a diversidade geográfica, porque se encontra em diversas regiões do Marrocos, no norte, no centro e no sul. A imagem dos leões do Atlas é tão importante para a cultura local que até mesmo a seleção marroquina de futebol, o surpreendente destaque da última Copa do Mundo no Catar, adotou o nome do animal como apelido. De acordo com o pesquisador do Instituto Nacional de Arqueologia e Ciências do Patrimônio, a exposição é resultado de um trabalho em conjunto que levou em consideração não apenas uma, mas várias descobertas espalhadas ao redor do território marroquino. Uma pesquisa que ensina sobre história, biologia, evolução de espécies e, claro, sobre a cultura que os poderosos leões do Atlas proporcionaram ao país. E essa edição fica por aqui, eu volto logo mais com outras informações no Jornal das 18h30, ao lado de Juliana Dariva. Até lá.